camisa, calça, corpo calma, calma cadê esse vestido? o baile é aqui mesmo suéter, jaqueta, camisas, camisetas, camisas clássicas engraçado, não tem vestido já aceita o pedido de amizade já, já vou aceitar será que esses vestidos é só comprando ah, vamos assim mesmo ah não, tá todo mundo bonito no baile, sério ah, que vestido ai, pronto que lindo não, não, não tem cheira, mas cheira nenhum não, não tem cheira não, não tem cheira não, não tem cheira Estranho, porque sou meio... Olha o vestido aqui... Parece até noiva... Ai, que linda lá, descendo tudo... Ah, vou botar um negocinho na cabeça também... De princesa... Pera, pera, pera... Aqui eu vou botar um negocinho de princesa na cabeça... Cadê? Pescoço... Eu tô ali com coisas... Ombro, pescoço, chapéu... Cadê? Eu queria uma coroa... Uma coisa... Ai, que lindo! Tem coroa, sei lá... E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, vocês que são lindas Assim, rainhas do baile Rainhas do baile Ah lá, ganharam Vou falar um negócio aqui Quero falar, agradecer Quero agradecer minha mãe, meu pai E meu avô Pela aula de hoje Muito obrigada Por tudo Meus amigos As amizades que eu fiz aqui nessa escola Acabou Acabou